Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexia, eu sou francês e hoje eu vou fazer um vídeo reagindo do Winderson Nunes que eu já conheço, que eu gosto, já assisti alguns vídeos dele, eu acho ele bem engraçado Um seguidor me mandou um vídeo porque ele falou sobre a França Então eu não assisti ainda o vídeo, eu vou reagindo ao vivo com vocês pra ver o que ele tá falando sobre Paris Vamos lá! A comida, a cor mais louca que eu já... Acho que o prato chegava e tu falava, o que é isso aqui? Era um prato que o nome do prato devia ser não Você olha e fala, não, isso aqui não é... Pera gente, é exatamente por isso que eu gosto de viajar Você comia e era bom A gente cresce igual, a gente come sempre as mesmas coisas A gente acha que esse é o jeito certo de comer E você vai em outro país, você desmistifica umas coisas e conhece outras Paris É verdade, é verdade O jeito que a gente cresce de comer é se o que é certo, né? O resto que é estranho Paris o quê? Eu fui pra Paris porque todo mundo... Nossa, eu quero muito ir pra Paris Porque Paris é o resto de carro Chicaço, ele falou É, às vezes não entendo tudo o que ele fala, né? Estranho O sonho é conhecer a Torre Ampris Aí eu cheguei em Paris e eu senti tudo isso, eu senti mais uma calma As crianças, papai, posso brincar no parque? E os pais, claro, meu filho, pode brincar no parque O menino corria Aí, aí chorava Pintava um quadro Mosca E pintava um quadro Tudo francês é pinta Eu já pintei um pouquinho, mas eu acho que eu conheço pouca gente que pinta Mosca em Paris, eu vi umas duas E essas mesmo, muito educado Não sentava na gente Passava aqui, zzzzzz Olharam na minha cara Bonjour Passava Elas não sentavam em qualquer livro Ele falou bonjour Satinho Bonjour Parecia um bonjour com sotaque britânico Eu vi uma criança com cachorrinho Eu falava, olha o cachorrinho Passava a mão no cachorrinho A criança, papai Esse camponês idiota está me incomodando Ele está fazendo o sotaque britânico E me traduz francês Papai Isso é britânico Whindersson Legal Com licença, camponês Você não pode sentar nesse banco Contrazes inapropriadas Que camponês insolente Papai Siga-me, giliátrico A comida Cara, não entendi o que aconteceu Vamos ver de novo Camponês, você não pode sentar nesse banco Contrazes inapropriadas Que camponês insolente Papai Siga-me Ele tirou a luva Tipo coisa de burguesia Entendi agora A comida Você olhava o nome Eu vi aquele nome Porra Paris Na França E francês O nomezão imenso Falei Isso deve ser um caralho De bom Agora eu trouxe uma agulha Primeiro uns pão Que eles gostam de dar uns pão Para enfiar pão na barriga da gente Quase todos os restaurantes na França Bota pão Não é o pão francês Porque esse formato Não se acha muito na França Mas geralmente Uma baguete Um pão Que está cortado Em fatias desse tamanho E vem dentro De uma setinha Assim É de graça Tem duas coisas Que não paga no restaurante É o pão Sempre que a gente come pão Em toda a refeição Que vem da mesa E a água A água vem dentro De uma garrafa Geralmente da bica Mas em Paris Pensar Cidade grande Perluída Não Em Paris A água da torneira É boa Mesmo Então Quando se pede água Eles te trazem Uma água da bica Na verdade Senão Você tem que pedir Uma água mineral De lua mineral Então Eles botam Pão Mas A gente não come Assim De entradinha Como você faz Aqui no Brasil Com azeite E sal Que eu vejo Muito Não Acho que a gente come Com a comida Mesmo A gente usa mais Para empurrar a comida E depois Para o molho Para recuperar o molho No final E com o queijo Na sobremesa Não na entrada Na sobremesa Então sempre tem Pão Mesmo Se você não come Está aqui Na cestinha De graça Eu sou esperto O cara Traz o pão Eu digo Não Não quero pão Trouxe água E tal Bebendo Esbarrei no copo Caiu Quebrou O diabo da taça Eu já me agoni E eu falei Puta que pariu Amor Caralho Quebrou a taça No restaurante Eu não sei nem dizer Pedir desculpa Pardon 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 O Whindersale Atebrou Essa taça De vinho É o cara Nossa Tem um sotaque Bem britânico Ele está imitando Os ingleses Falando Oh no No Oui Oui Está feliz Oui 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 Aí lá Vem o prato de comida Um prato desse tamanho Eu falei Hoje Eu vou arregaçar Na Paris 30 graus Céu Quando um bota o prato Os quatro carocinhos De feijão Um pedaço De um rabo Do peixe Que eu acho Que não gostaria O gado mandaram pra mim Eu não sei O Whindersale Deve ter grana Porque acho que ele está falando De pratos gastronômicos Que tem um restaurante Bem caro De chefes Que fazem coisa Realmente são poucos Pouca coisa pra comer Mas é mais menu Degustação Geralmente A diferença é que No lugar de ter um pratão Assim Um prato Entrada Prato Sobremesa Geralmente Vem uns 10 15 pratos pequenos Não prato Mas com pouca coisa Pra comer Vamos dizer Esse tipo de restaurante Muito caro Ele está querendo Falar Dessa fama Que na França Comer quase nada Ele está falando De um restaurante Gastronômico Porque um restaurante Normal As pessoas São bem menores Que no Brasil Nas Américas Em geral Mas não é tão Como ele está falando O que ele está falando É mais menu Gastronômico Que eu acho Eu acho Um pedaço De um rabo Do peixe Que eu acho Que não gostaram Em outro lugar De vontade Pra mim Eu atendi Mamãe Fala mamãe Que foi Tá onde? Paris Estou comendo aqui Um diabo Deu comida Ré ruim de sua porra Paris Que horas são aí? Mamãe Meu Deus Mamãe Aí eu comi E pedi a conta Lá vem o cara Com a conta Quando eu olho A canto 200 dólares Falei Hã? Dólares? Eros? Não meu amigo Sei lá Tipo 150 euros Nossa Nunca fui Num restaurante Desse preço Gente Não Geralmente Um restaurante Em Paris Você tem Menos bons Entre 15 E 20 22 euros Coisas bem boas Mas acho que Você encontra menos Tipo Com a entrada Prato principal Prato principal E sobremesa A parte é de 12 Coisa de sanduíche Sanduíche Com uma batatinha É mais 5 euros 6 euros Então o que ele está falando 200 dólares Que talvez São 200 Zero Eu nunca da minha vida Na França Comi num restaurante Desse Então eu não posso dizer Pesa não É só a comida minha aqui Ou então esse feijão É do João Pé de feijão Vou plantar Vai subir Eu vou achar A mina de ouro Porque não tem condição Aí o cara apontou Pra comando Eu olhei a comando Tava lá O copo que eu tinha quebrado Ah tá cobrando Ah que filha da mãe Cobraram um copo Aí isso também não Já quebrei Eu nunca vi um restaurante Que na França Na Europa Vai em nenhum lugar Na verdade Que cobrava O copo que ele se quebrou Isso eu nunca vi Nossa Que abandono de filha Não hein Copo né Beleza Se eu tenho que pagar o copo Acabou e ir Eu falei Então se eu pago o copo O copo é meu né Isso tecnicamente Falei Põe então junto Os carros do copo Tudim que eu vou levar Não tô pagando o copo O que que falou Eu falei Então se eu pago o copo O copo é meu né Isso tecnicamente Falei Põe então junto Os carros do copo Tudim que eu vou levar Não tô pagando o copo Então agora você vai me dar o copo Seu porra Só pra deixar de ser otário Agora a viagem da Índia Foi a que eu voltei Mais evoluído Especialmente Na minha vida Que foi foda Ah acho que nesse vídeo Ele fala de vários países Que ele foi Então isso foi a parte da França Bom não tinha muitas coisas Mas foi interessante De ele falar sobre a França Se vocês conhecem Outros youtubers assim Que falaram Piadas ou coisa séria Sobre a França Não deixa de me mandar Que eu vou fazer um reagentozinho É isso gente Aqui eu vou falar Sobre a comida Vocês querem ver Pessoas querem saber Como que é realmente Como come na França Como que é Da última vez que eu fui pra França Eu fiz um vídeo Gravando todo dia O que tava comendo Na casa da minha mãe Dos amigos Passando lá Pra mostrar o que querem No dia a dia Vídeo aqui Vocês querem ver O que você come De verdade na França Que eu não solto Três pedaços de visão Tá bom? Gente Se inscreve no meu canal Me segue No Instagram Alexiorabrasil E vocês querem Estudar francês Também comigo Eu tenho um Instagram Francesconativos E um curso completo Vocês querem conhecer É só eu entrar lá Voila Merci beaucoup a tous E bonne soirée Tchau Brasil